Domingão fez atividade física em Olímpia, dezenas de pessoas participaram da corrida e da caminhada promovidas pelo SBT Interior. Tênis no pé e muita disposição. Fica naquela adrenalina, né, de acordar cedo, às vezes a preocupação de dormir também, e tem que dormir cedo também pra acordar cedo, né. O mais importante é a disposição, o tempo fresquinho, nós vamos aproveitar, vamos correr um 6km hoje sim, vamos sim. André e a família vieram de Fernandópolis para a corrida Unimed Run, promovida pelo SBT Interior em Olímpia. Eles acordaram às 4 horas da manhã e ainda trouxeram as filhas, Helena e Laura, de 4 e 8 anos. Olha que coloca elas no carro, ai que legal, vamos passear, vamos correr, a gente é a segunda oportunidade que a gente faz isso e é muito prazeroso mesmo. Cerca de 300 pessoas participaram, correndo ou caminhando. 3, 2, 1, vamos lá! Unimed Run pra vocês! Foi preparada uma estrutura toda especial para que os participantes do evento possam realizar todo o trajeto com total segurança. Uma medalha maravilhosa, a camiseta da Gu, é a melhor camiseta que a gente já fez até hoje pro atleta. Isotônico, fruta, massagem. A qualidade de vida é a nossa missão. As pessoas precisam ter saúde e saúde não é só ausência de doença. Saúde é você estar bem consigo, levantar no domingo como hoje, cuidar do seu corpo. É muito bonito ver as famílias aqui correndo. É sempre incentivo ao esporte porque é o que nós achamos hoje que une as crianças, o adulto, o jovem, a família. Para quem conquistou o primeiro lugar na corrida de 6 quilômetros, a sensação foi de dever cumprido. Foi excelente, o percurso estava excelente e a organização da prova está de parabéns. O SBT Interior está de parabéns pela prova que organizou. Foi uma prova linda. Foi muito gratificante conseguir o primeiro lugar. Vim aqui com a minha filha passear, vamos aproveitar o parque agora. Foi bem legal pra mim. Além da massagem, todos os corredores ganharam ingressos para curtir o parque aquático Hot Beach após a corrida. A gente quer promover essa ação saúde, claro, diversão e alegria, que é a essência do parque. Essa parte de conforto, alegria. E aí a comunidade aqui olimpiense, a gente pôde contar com o pessoal da região de São José do Rio Preto, de toda a região aqui. É com um prazer enorme que a gente recebe todo mundo aqui na nossa casa, que é o Hot Beach Olímpico. Para o vice-prefeito de Olímpia, iniciativas como esta do SBT Interior ajudam a promover ainda mais o potencial turístico da cidade. Um evento ótimo para a cidade, que é uma cidade, uma estância turística e precisa estar cada vez mais focado em trazer grandes eventos como esse. Com esta, é a quinta corrida que o SBT Interior promove em 2018, levando saúde e reunindo as famílias. O SBT é a emissora da família, né? Então eventos desse tipo tem tudo a ver com a marca, né? Então a Unimed é uma baita parceira, Hot Beach, Gool. Então hoje a gente tem grandes parceiros para fazer esse mega evento aqui, ninguém faz nada sozinho, né? E aí E aí E aí